As nuvens ele vem, os reis irmãos te procuram E as nuvens vão quitar, nós vamos cantar O que pode impedir o eterno diga Nosso Deus é um leão, leão de jitar Lugido com o poder, é o que luta por nós Nos joelhos dobrará Nosso Deus é um Cordeiro que ressuscitou E dos nossos pecados, seu sangue nos salvou E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão Todo joelho dobrará Vamos lá, com palmas Abra os portões, preparem o caminho ao voo Esse é o nosso rei Que o Deus vem salvar Aqui está pra libertar E pode impedir o eterno diga Nosso Deus é um leão, leão de jitar Lugido com o poder, é o que luta por nós Os joelhos dobrarão Nosso Deus é um Cordeiro que ressuscitou E dos nossos pecados, seu sangue nos salvou Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão Todo joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão Que pode impedir o eterno? Lembra aí do que ele falou sobre você Muitas coisas você achou que era impossível Uma casa de um milhão? Será que é possível? Eu vou responder cantando isso aqui pra você Mas aí você tem que cantar juntamente conosco Canta assim ó Que pode impedir o eterno? Vamos lá, com fé Quem pode impedir o eterno? Ninguém Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus! Nosso Deus! Nosso Deus! O Deus é o leão, o leão de Judá, o último poder, é o que luta por nós. O Deus é o poder, 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 e ressuscitou. E nos nossos lugares, o seu sangue, o nosso amor, o dinheiro e o soldado, ao poder. O Deus é o leão, o leão de Judá, o último poder, o nosso Deus é o importante. Nosso Deus é o leão, o leão de Judá, o seu sangue, o nosso Alonso é o poder, o Nosso Deus é o cordeiro. E dos nossos Seu sangue nos saltou E os joelhos dobrarão Ao corteiro o leão Mais uma vez, vamos lá, igreja Se o Deus é o leão Se o Deus é o leão Leão de escutar Fugindo com poder É o que luta por nós Todo o gênio dobrarão Mas que o Deus é o leão Deus é o leão Ele ressuscitou E dos nossos pecados Seu sangue nos saltou E os joelhos dobrarão Ao corteiro o leão Todo o gênio dobrará Se o Deus é o leão Segurarão Se gostarão Eu vou até as vidas Estоровarão Eu vou até as vidas Até as vidas Pra исследiós Eu vou até as vidas